E aí é o Car vinculante Maravilha ...alão 1 dia para desper nuances a ceis de falar véi foto, filma aí, jumped to a ohhhhh... aqui é o brazo perfume véi icona pinta... ele disse que no dia que do jogo, no dia eu chego show eu jogo da Argentina eu vou comprar a camiseta da argentina melancó이고 o Brasil então é legal Pode chamar? Pode chamar? Pode chamar? Pode chamar? Dolos estranhos! A Grupo Arrapa, não é? A Duplanda fazer isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.